Baixa GTA no J1 Mini Não, agora vocês apelaram Mano, não vai baixar Eu vou tentar Mano, o celular vai virar o foguete do Elon Musk Quero nem ver E pelo jeito vai demorar pra caramba Enquanto tá baixando, ó, já comenta aqui qual o próximo jogo eu devo tentar Mas sejam bonzinhos com ele Não, olha só o que vocês fizeram eu fazer Mas o bichinho é guerreiro Bora lá Não, olha o tamanho desse celular Opa Vou apertar o Start Tá aí GTA no J1 Mini Oh meu Deus do céu Ah, vou ter que fazer uma série de lives Pra zerar ele no J1 Mini O que vocês acham?